Nas eleições no dia 15 de novembro, 55190, os eleitores da cidade são inteligentes e votam bem Para a vereadora Sargento Cristina, 55190, para a regulamentação das leis que regulamenta a vida da cidade Para a vereadora Sargento Cristina, 55190, segura Paragatu, ó Paragatu Para que a cidade tenha segurança, legislação, fiscalização, sugestões e representações Vote em 55190, Sargento Cristina Vote em 55190, Sargento Cristina